Fala galera, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o aplicativo MusicPix, MusicPay, enfim. Então você quer saber todas as informações dele, né? Se ele realmente funciona, se é mesmo verdade, quanto que ele tá pagando, se você vai conseguir realmente receber. Enfim, eu decidi gravar esse vídeo justamente pra isso, pra te falar toda a verdade sobre esse aplicativo, te contar todos os detalhes dele. Então fica ligadinho comigo aqui até o final, presta atenção aqui a exatamente tudo que eu vou te falar, tá bom? Então vamos lá, gente. Esses aplicativos de avaliação, né? Ele vem sendo muito utilizado aqui no Brasil, ele já é muito utilizado fora do Brasil. E ele começou a ser bastante utilizado aqui no Brasil. E, gente, deu super certo, tá? Super certo. Então eles estão começando a adaptar esses aplicativos pra várias coisas. E agora chegou o MusicPix, que tá fazendo o maior sucesso, que você vai ganhar dinheiro pra você tá ouvindo música, pra você tá avaliando essas músicas. E por que isso, gente? Porque as pessoas viram que é extremamente importante e super válido ter a opinião do público, tá? Porque assim, gente, com a opinião do público, você concorda comigo que as pessoas, elas vão sendo cada vez mais assertivas nos seus lançamentos, enfim. Então a tendência é que os seus produtos, as suas músicas, deem certo, deem mais certo, ganhem mais dinheiro, cresçam mais, concorda comigo? E o MusicPix não poderia ser diferente, tá? Então vamos supor, lança um artista novo no mercado, lança uma música nova no mercado. Então essas empresas procuram o MusicPix, colocam essas músicas dentro da plataforma, que tem as pessoas, eu, você, que vai tá lá ouvindo, que vai tá lá avaliando e que vai tá gerando uma repercussão, querendo ou não, pra essa música, né? Se você entra lá, gosta de uma música, você vai começar a ouvir, vai contar pra outra pessoa e pra outra pessoa, enfim. A tendência é só crescer. Claro, né, gente? Eu tô aqui pra te falar que a cada música que você escutar, você vai ganhar um valor simbólico, você não vai ficar rico com isso, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas cada música que você escutar, aí, gente, são músicas, assim, de diferentes ritmos, tá? Então samba, pagode, sertanejo, rock, pop rock, enfim, tudo você vai ter lá dentro do MusicPix pra você escutar, tá? Então cada música que você escutar, você avalia, vai gerando um saldo e aí você consegue fazer esse saque direto na sua conta via Pix, tá? Importantíssimo, gente, precisa ser pela plataforma original pra você comprar o seu acesso, tá? Então toma muito cuidado, gente, com sites falsos que rolam por aí pra você não cair nenhum tipo de golpe e acabar perdendo o seu dinheiro, tá? Então o link do site oficial do MusicPix, MusicPay, tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Coloca também um e-mail válido, um e-mail bem certinho que você tem acesso pra que você receba o seu acesso ao aplicativo, receba o passo a passo, tudo bem certinho, não tem nenhum tipo de erro, beleza? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha sido assim o mais claro e objetivo possível, que você conseguiu entender tudo, como que funciona, enfim, o que que ele realmente é. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, pessoal, tchau, tchau e até a próxima!